O BG começa repercutindo a interdição nas rodovias que cortam algumas cidades da nossa área de cobertura. Vamos começar com o Vale do Aço, né? Durante os protestos em Patinga, um acidente tirou a vida de um motociclista no bairro Ferroviários. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira para repercutir aos manifestos e esse acidente especial, né Gisele? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Bom dia a todos que nos assistem. Este acidente aconteceu no meio da tarde de ontem no bairro Ferroviários, em Ipatinga. O condutor da motocicleta é um policial reformado da Polícia Militar, Milton Vieira de Souza, de 63 anos. Ele pilotava uma moto e tinha uma passageira na garufa da moto quando aconteceu o acidente. De acordo com informações da Polícia Militar, uma carreta, ela fazia uma manobra pelo trecho na rodovia, aqui no perímetro urbano da BR-381, quando a moto acabou batendo na lateral da carreta enquanto ela manobrava. Inclusive, era uma carreta bem extensa, né? Então, por causa dessa situação toda, acabou acontecendo este acidente. O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas, infelizmente o PM reformado, o Milton, ele morreu no local e a passageira, ela foi conduzida, levada, perdão, levada a um hospital daqui de Ipatinga, onde permaneceu internada. O estado dela, inclusive, era sobre fraturas, ela tinha fraturas pelo corpo e a informação, no momento, é que ela permaneceu internada, Nico. Gisele, por sua informação, daqui a pouquinho você está de volta, você e Rodney Ferreira, repercutindo aí essas paralisações nas rodovias, especialmente do Vale do Aço, né? A Gisele e o Rodney Ferreira, e é um drama, né? A gente dá voz e vez aqui, né? O trabalho da imprensa é esse, com transparência, mas o repórter fica ali subjugado, né? As pessoas passarem lá atrás com frases que podem prejudicar o próprio repórter, né? Para associar a cobertura a uma coisa que a televisão não quer dizer e nem vai dizer, né? A democracia está aí, cada qual faz o que quiser, né? Como bem entender. Mas podiam, pelo menos, respeitar o trabalho da imprensa, né? É uma coisa tão nobre respeitar o trabalho das pessoas. Fazer o quê? Obrigada, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela está de volta. É que vocês não viram de casa, não, porque a imagem estava coberta aí. O pessoal passa lá atrás com a frase, com o cartaz, não sei o quê, não sei o quê. Depois o pessoal manda mensagem para a gente pedindo assim, vocês não vão vir cobrir não sei o quê na rodovia? Não vão vir fazer isso? A imprensa vai fazer tudo. Mas a imprensa tem a limitação dela, ó. A imprensa não tem que fazer couro com o que as pessoas querem que seja feito, não, né? Cada qual tem a sua opinião.